Antes, olha os sorrisos. Horridos? E agora? Olha aí, rapaz. Parabéns, tá linda. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, porque é difícil a gente hoje fazer um tratamento de dente. Essa oportunidade aqui caiu assim, no céu. Deus ainda usa as pessoas para ajudar quem realmente precisa. Quero agradecer a doutora Clarice, quero agradecer também, cabeça de tudo, ao nosso governador. Muito obrigada. Esse sorriso aqui, você não sabe o que significa para mim, não só para mim, como para os que estão aí. E quero ter esse sorriso, porque o sorriso para o ser humano é tanto. Tem um verso que diz assim, sorria, mesmo que você não saiba sorrir. Porque mais triste do que um sorriso triste, é a tristeza de não saber sorrir. E você trouxe isso para nós. O depoimento da Sandra aqui é o depoimento de milhares de pessoas participando desse mutirão de prótese dentária. Nos inspira para que a gente possa continuar ampliando para todos os municípios. das pessoas que não têm como comprar uma prótese e ter o direito de sorrir, ter o direito de mastigar, ter o direito de exigir melhor. 600 pessoas recebendo prótese dentária. Você vai passar o Natal sorridente. Vou até fazer comercial agora, ó. Acho que eu vou te contratar para fazer comercial do governo.